DJ Glennon, diretamente, DJ Glennon, pessoal do Lofaco Salve, porque todo é o bicho do DJ Feijão E nós manda de coração Caros vai querer te julgar, te apontar, cobiçar, falar mal do que você tem Aê, poucos vai querer te ajudar, se parar pra contar, analisar, não vai ter ninguém Mas na hora que o sangue pinga e a água seca Cê vai distinguir os que é homem dos que é menino Na hora de botar a cara, o chama na canela Cê vê quem tá por emoção e quem é mesmo isso E eu mesmo, sou psico louco, maquinado lá do morro, cheio de disposição E eu vejo, uns com pagade louco, seu tronco lá no papel, sou poucas daquele jeitão Pisa no alto, tá cilindrada, saí da quebrada, prometo só botar com o cifrão Peguei as manhã da parada, contei minha bagaça, botei com as danada e com os milhão Bate ponto, simples e objetivo, paz é poupinha, super bom de tacar de batom Foca no neguinho, cheio de ouro maciço, vê se acompanha o ítimo e pega a visão Que nós é maloqueiro, traque xavão verdadeiro Padrão FIFA brasileiro, terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro, traque xavão verdadeiro Padrão FIFA brasileiro, terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro E de infante insano, jogador casa, só vou ficar Todo é o bicho do DJ Feijão Vem nós morar de coração Vem nós morar de coração Vem nós morar de coração Vários vai querer te julgar, te apontar, cobiçar, falar mal do que você tem Aê, poucos vai querer te ajudar, se parar pra contar, analisar não vai ter ninguém Mas na hora que o sangue pinga e a água seca, cê vai distinguir os que é homem dos que é menino Na hora de botar a cara, o chama na canela, cê vê quem tá por emoção e quem é mesmo isso E eu mesmo, sou psico louco, maquinado lá do morro, cheio de disposição E eu vejo, uns com paga de louco, seu tron lá no papo é soco, poucas daquele jeitão Fizendo alta cilindrada, saída quebrada, prometo só botar com o cifrão Peguei as manhã na parada, contei minha bagaça, botei com as danada e com os milhão Bate ponto, simples e objetivo, base é bovinha, super bom de tacar de batom Foca no neguinho, cheio de ouro maciço, vê se acompanha o ritmo e pega a visão Fizendo alta cilindrada, jogador caro, só botar de cara, só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada